Música É porque ele pega, sua mina tá pegou Sobe pra te avisar que a favela voltou Que o pude tá na pista e vai partir pro outro lado Vai quebrar é todo mundo, pois o pude é respeitado Oh, a favela voltou A favela voltou A favela voltou Oh, a favela voltou 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 Esses caras aí são cota Olha o bonitinho, só é alta, é desse jeito De volta na nave, não suave o ré de levo Chega quem entrega, sua cara pegou Sobe pra te avisar, que é uma tela do dor O pote tá na pista e vai partir do outro lado Vai tentar é todo mundo, o pote é revoltado Só sei que meu pote tá passando E a favela está volando Vamos ver que morre o risco Calou pro exército e brilho Só sei que meu pote tá passando E a favela está volando Vamos ver que morre o risco Calou pro exército e brilho Chega, ó A favela está volando A favela está volando A favela está volando Seguinte! Ae, quero que ele tenha uma cara assim no chão!